Por unanimidade, o Plenário do Supremo confirmou o liminar concedida pelo ministro aposentado Ricardo Lewandowski, que manteve suspensa a realização de empreendimentos em cavernas e grutas. Os detalhes com a Amanda Mustafa. A ação foi apresentada pelo Partido Rede Sustentabilidade. Em janeiro de 2022, o relator à época, ministro Ricardo Lewandowski, suspendeu parte de um decreto de 2022 que permitia a exploração de cavidades naturais subterrâneas para a construção de empreendimentos considerados de utilidade pública. Para a rede, isso era uma ameaça de danos irreversíveis em áreas naturais intocadas. Em sessão virtual, o colegiado seguiu o voto do ministro. Na decisão, Lewandowski lembrou que um decreto de 1990 conferiu a todas as cavernas brasileiras o tratamento de patrimônio cultural nacional. Em 2008, um novo decreto estabeleceu um critério de classificação de relevância dessas cavernas em diferentes graus, sendo que as de grau máximo e suas áreas de influência não poderiam ser objeto de impactos negativos e irreversíveis. A liminar restabeleceu os efeitos dos decretos anteriores que vedavam a prática. Na avaliação do relator, o conceito de utilidade pública é muito geral e indeterminado e confere um poder amplo aos agentes públicos para autorizar atividades de caráter predatório. A exploração dessas áreas, segundo o voto, também poderia danificar formações geológicas, recursos hídricos subterrâneos e impactar o ambiente onde os animais vivem, como os morcegos, colocando em risco a saúde humana diante da possibilidade de surgimento de novas epidemias ou pandemias.